Olá, amigo inscrito do canal, então aqui é Miss Tremes Concursos, né? Tô gravando isso aqui pra ir ao ar nessa quinta-feira, feriado de 7 de setembro, né? Pra falar um pouco de você, com vocês aqui, sobre a reforma administrativa. Eu sou um dos canais que eu sempre falei, né? Que a gente não poderia nunca, jamais, comemorar que a reforma administrativa foi arquivada, porque ela jamais morreu, né? A reforma administrativa, eu sempre falei que ela é JSON. É sexta-feira, 13. Você pensa, você vira as costas, assim, e pensa que aquele monstro se foi embora, ele não foi. Ele volta, ele ressurge das cinzas, ele sai do meio dos túmulos e vem pra assombrar aí a... E não digo o servidor, tá? Mas a sociedade, porque a reforma administrativa da forma como foi proposta, né? Como ela foi criada aí no governo passado. E como ela está sendo usada agora pelo Arthur Lira, né? Que é quem comanda lá o Congresso Nacional, a gente vê que é o centrão. Infelizmente, a gente depende muito da política, né? E ele ressuscitou a reforma administrativa, pelo que eu vejo, assim, num contraponto político, né? Uma luta de poder, assim, em momentos importantes aí de propostas do governo. O Lira traz essa questão aqui, dizendo, olha, a gente quer retomar a reforma administrativa pra votação. Na verdade, o Lira quer ir a plenário, essa reforma administrativa, quer já votar, quer passar da forma como estava, né? Que foi passada aí na primeira comissão, com vários pontos polêmicos. O fim da estabilidade é um desses grandes pontos polêmicos aqui que a reforma administrativa coloca, criando o cargo de Estado, né? Então nós teríamos o cargo de Estado e o cargo que não é de Estado. Por exemplo, um policial é cargo de Estado, o auditor é cargo de Estado. Mas daqui a pouco, o analista, né, num cargo de tribunal, um analista até num cargo aí fazendário, será que ele seria aí cargo de Estado, né? E veja que o quão perigoso é o fim da estabilidade, o quão influenciaria aí a questão política. Porque hoje, por exemplo, se um servidor que cuida do setor de licitação, ele é a pessoa responsável se ele apontar, olha, faltam esses e esses documentos aqui que são necessários, né? Não importa o tamanho da empresa que for, ela não vai conseguir fazer, pressionar com que esse servidor, ele não tem poder de perder o emprego, né? Porque tem a estabilidade. Agora eu pergunto se nós não tivermos a estabilidade dos servidores que trabalharam em setores importantes ali, como um exemplo simples, né? Que todo órgão, seja municipal, estadual ou federal, tem o setor de licitações. Aí esse servidor não tem estabilidade. Será que ele vai conseguir cumprir o seu serviço? Isso aí vai poder dizer, não, olha, falta esse documento, se é uma empresa muito importante no município. Será que se ele fizer isso não vai acontecer alguma coisa aí politicamente contra ele? Se essa empresa aí estiver, inclusive, apoiando o lado do prefeito? Então, são algumas questões que a gente vê um absurdo, né? Na reforma administrativa, tirando a estabilidade do servidor público, que não é um direito, né? É uma prerrogativa que faz com que ele exerça a função, tá? Então, esse é o ponto que a gente sempre defende aqui, quem estuda pra concurso, né? O porquê de ter estabilidade. E é uma conversa aqui de noite, né? Tô aqui no final da noite, é quase meia-noite agora, eu tirei um tempo, né? Do meu descanso, porque trabalhei até final da tarde, né? Trabalho na sexta-feira, muita gente pensa, olha, servidor público não trabalha, né? Faço feriadão, olha, é sexta-feira, amanhã ou é feriado, né? Hoje tá indo ao ar o vídeo, amanhã eu tô trabalhando, tô lá cumprindo minhas horas, então é isso aí, a gente trabalha sim, tá? Então, o que eu acho que a gente tem que ter é um critério bem legal aí pra que a gente possa realmente fiscalizar e punir os servidores que são aquela minoria que faz com que as pessoas pensem que o servidor público tenha um desempenho aí mediano ou que não trabalha, um mau atendimento, né? Então, pra isso, eu acho que tem que fazer as avaliações, né? A própria Constituição, eu sempre falo, ela diz que lá você pode, você tem que fazer, criar uma lei pra avaliar o servidor. E essa lei até hoje nunca foi criada. Ninguém se interessa em fazer uma lei pra avaliar o servidor, pra ver se ele está bem ou se ele pode até ser demitido, né? De acordo com a lei, se ele não estiver com um bom desempenho na sua função. Então, essa lei ninguém se importa. Mas agora, fazer essas outras questões, tirar estabilidade, outras questões polêmicas como a reforma administrativa tem trazido, a isso sim, o deputado Arthur Lira se levanta aí, né? Como a voz, a voz de alguém que quer aí trazer algo que, segundo ele, seria pra sociedade, ou segundo nem a proposta nem é dele, né? Mas ele quer usar pra meios políticos. Essa é a minha impressão. Como alguém fora, eu não sou uma pessoa política, né? Eu não sou uma pessoa que acompanha. Mas por tudo que se fala, a gente vê muito nisso, né? Uma questão bem política mesmo que se levanta essa reforma administrativa, mais uma vez o Jason levanta. Então, como eu digo, eu acho importante, sim, que a gente tenha políticas pra modernizar o Estado, pra que a gente possa avaliar servidores, pra que a população possa, assim, avaliar o seu atendimento, colocar o atendimento pra que as pessoas sintam-se avaliadas, né? Pela população. E que as pessoas sintam-se avaliadas também pelo próprio órgão, né? Mas tudo dentro de uma forma onde você possa ter a defesa, possa mostrar, possa ter uma comissão, né? Algo, assim, legítimo, né? Que deve haver e deve haver um controle, sim, sobre todo e qualquer servidor. E, olha, tem órgãos que já têm isso, né? Muitos órgãos já fazem isso. Só que não é divulgado aí a quatro ventos o que é feito de bom na administração pública, né? Então, você prefere sempre descer o cacete aí, dizendo que, olha, aqui tá errado, aquilo tá errado. Então, basicamente isso, tá? Mas, então, a gente traz pra vocês o quê? Uma reforma administrativa que está levantando os mortos pro deputado Arthur Lira, ou seja, do centro, né? Que está jogando aí contra o governo atual, que o governo atual é contrário a essa reforma administrativa, tendo em vista que, inclusive, essa reforma foi trazida pelo governo anterior, né? Então, já de antemão, quando se elegeu, já era uma das pautas aí que não apoiaria essa reforma. Mas que, agora, então, o centrão, pelo que eu entendi, né? Ameaça aí e tal, tem vários projetos do governo. Então, a gente vai ter uma briga política, né? Teve uma reunião aí, parece que essa semana, ontem, entre o ministro Haddad e a ministra Esther Dweck também, onde que nós saímos com um posicionamento bem claro da ministra, dizendo que ela não, tá? Não apoia a reforma administrativa, tá? A declaração foi feita logo após a reunião. Que aconteceu terça-feira, tá? Foi terça-feira. Da Esther Dweck, o ministro da Fazenda, o Haddad, e a Simone Tebit, a ministra do Planejamento, tá? Para discutir estudos sobre a reforma administrativa e o que a ministra de gestão classifica como modernização do Estado. Também participaram da reunião e rejeitaram... Nossa, daqui deu problema no meu... A iluminação aqui, gente, que eu mexo aqui, ela já sai e agora voltou. Beleza, né? Também participaram da reunião e rejeitaram o apoio à reforma administrativa que está tratando o Congresso, secretários da Casa Civil e as secretárias de Relações Institucionais. Todo mundo dizendo aqui, não. O governo não apoia a PEC. Não apoia e a PEC foi enviada pelo governo Bolsonaro com aprovação na Câmara, né? numa comissão e ela está parada neste momento, tá? Só que o tema é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, traz é que a discussão sobre uma reforma administrativa precisa ser feita e a gente concorda que precisa discutir uma forma de modernizar o Estado. Então, veja, o governo diz que tem que discutir uma forma de modernizar o Estado, tá? Mas eles não são favoráveis à reforma administrativa como está. Essa aí que o Arthur Lira levanta dos mortos a PEC 32 de 2020, né? Então, a reforma é amplamente rejeitada e tal. Toda essa questão pelas classes dos servidores, né? Mas Arthur Lira tem defendido que quer levá-la imediatamente, né? A plenária para votação. Arthur Lira quer assim, ó, vamos votar amanhã isso aqui e vamos passar essa reforma administrativa. Cara, né, é deputado aí, é complicado, cara. Eu nem gosto de falar muito de política, né? Nem falar muito aí de deputado porque, cara, tem bons deputados, mas tem uns que estão ali só pelo jogo político de interesse e de poder, né? E o Arthur Lira me parece aqui com esse levantar aqui de uma pauta, né? Que não é dele, que não me parece que ser aí em prol da sociedade, como eu já falei aqui, não é em prol da sociedade, eu acho que os deputados usam muito isso, né? Faz esse merchandising aqui. Ah, não, eu sou defensor da sociedade, eu sou contra realmente o Estado inchado da forma como está o mau servidor público e coloca algumas coisas aqui que a gente sabe que vai virar mais um jogo político, né? Um político aí vai ter muita interferência aí, principalmente prefeituras municipais, cara. Essa reforma administrativa aí coloca uma pressão muito grande, assim, sobre as prefeituras municipais. A intervenção política, que já é grande em muitos municípios, vai virar uma coisa aí de louco, né? Infelizmente é isso, né, que se está se desenhando, mas que vai ter muito, vai ter muito capítulo dessa novela. É uma novela mexicana, tá? Porque o governo não quer, deputado Arthur Lira quer e vai ficar levantando toda hora o Jason, né? Ah, pra provar isso, olha, tem a reforma administrativa. Ó, se vocês não me derem cargo, ó, tem a reforma administrativa. Olha, se vocês não fizerem a minha vontade, ó, tem a reforma administrativa. Então, é esse jogo, assim, de pressão psicológica, né, que o deputado está levantando, é isso que eu vejo aqui neste momento aqui com a reforma administrativa, né? Eu não sei se essa é a intenção, mas parece, né? É o que os comentaristas aqui de políticas têm falado aqui em vários lugares aqui na internet. Então, não é a minha opinião, mas é a opinião que está rodando aí pela internet, pelos bate-papos de vários lugares sobre essa questão que é puramente política. tá? É puramente política pra tentar fazer e aprovar essa reforma da PEC 32 barra 2020, tá bom? Então, esse é o meu pensamento. Se você discorda, acho que realmente aí o pessoal está defendendo o bem da sociedade do Brasil, né? Se o deputado Arthur Lira aí está conscientemente aí querendo o melhor para o serviço público, que entendeu que agora é o momento, né? Não sei por que esse momento agora de setembro. Acho que porque está perto de 7 de setembro, né? Momento cívico. Então, realmente é um momento muito importante para a gente pensar e fazer a reforma administrativa para o bem da sociedade, para o bem do cidadão brasileiro. Então, se você concorda com isso, escreva nos comentários. Se você discorda também, escreva nos comentários, que eu não quero ficar sozinho aqui pensando que eu estou louco aqui, que realmente a reforma administrativa é para o bem da sociedade. Só eu penso que ela vem realmente de encontro ao bem da sociedade. Eu acho que devemos ter, sim, uma reforma aí, uma modernização do serviço público, né? E o que foi confirmado pelo Haddad também, assim, dizendo que, olha, sobre a reforma administrativa, olha, eu sou a favor do projeto que corta os super salários da administração pública, o que já é uma forma de modernização e uma forma de reforma administrativa, né? De uma lei de planejamento de concurso público. Então, esse é o sentido aí do que o ministro tem falado, o Haddad e o governo. Então, vamos ver quem que vence esse cabo de guerra aí, né? Se vai ser o deputado Arthur Lira ou a base governista aí de não passar o projeto da PEC 32 barra 2020. Algo vai passar, porque eu sempre digo assim, né? Não sei se essa PEC, mas algo assim modernizando o serviço público vai passar, porque é um clamor, assim, que sempre a sociedade, quando fala em servidor público, ela sempre lembra daquele mau atendimento que ela teve um dia na vida, assim, de alguém que realmente ela ouviu falar ou sabe de um caso de um servidor que não é daqueles servidores, assim, muito assíduos, que trabalha bem, né? Que é a minoria, novamente, assim, assim como nas empresas privadas também, nós temos pessoas que não têm o seu bom desempenho de serviço, mas que também acreditam que sejam a minoria, tá? Mas, como eu digo assim, né, então é o palco que os deputados precisam, que o deputado Arthur Lira precisa pra levantar essa bandeira e tentar aí passar essa reforma, esse monstro terrível que está...